Olá, vimos no vídeo anterior como preparar os nossos materiais para aí sim construí-los dentro do Aprender 3. Veja que estamos agora com a edição ativada e que agora temos que ativar a edição agora do nosso conteúdo H5P no formato Curse Presentation. Para isso iremos aqui em editar e editar configurações. Na página que é carregada temos agora a possibilidade de editarmos o nosso conteúdo lembrando que estamos no Curse Presentation. Veja que temos agora uma tela cinza, ela não tem nada utilizada. Então iremos alimentá-la com os materiais que tivemos que separar no último vídeo. Veja que nós temos aqui uma barra de ferramentas. Ela indica para a gente vários recursos que podem ser inseridos dentro do nosso material. Então nós temos recurso texto, temos link, temos imagem, temos formas em 2D, temos vídeos, temos ancoragem, áudios e algumas atividades. No caso como a nossa capa está no formato de imagem, iremos aqui em image e adicionar. Iremos agora nas nossas semonics, a nossa pasta, iremos selecioná-la. Ela foi carregada e lembre que nós temos ali o nosso título. Então nós podemos aqui adicionar esse título ao campo designado, mas também podemos deixar sem. No caso iremos agora em DOM e iremos ajustar a imagem dentro do nosso conteúdo. Veja que nós ficamos com uma borda um pouco grande nas laterais. O que é que nós iremos fazer? Nós vamos diminuir e adicionaremos um fundo, no caso quadrado. O que é que irei fazer agora? Irei aqui na pasta da CEMUNI e pegarei a nossa cor de fundo da tela. Então vou clicar com o botão direito na imagem 1 e vou abrir com o Paint 3D. Com o Paint 3D, nós iremos pegar a nossa ferramenta de ponta-gotas e iremos pegar o nosso código hexadecimal desse fundo. Copiaremos e colocaremos aqui nesse espaço designado para a cor. Agora nós temos um fundo quadrado na cor laranja e iremos agora colocar o nosso fundo. Veja que ele está em cima da nossa capa. O que que nós iremos fazer? Nós iremos clicar nesse shape e utilizaremos essa barra de ferramentas. Então nós temos aqui transformar, editar, copiar, trazer para frente ou para o fundo. Como a gente quer que ele esteja no fundo, colocaremos para o fundo. Faremos os ajustes e agora readequaremos a nossa imagem. Veja que agora parece que nem existia aquela borda, justamente por conta desse fundo que nós colocamos. Então nesse primeiro momento nós já temos contato com o formato image e com o formato shape, que são essas duas ferramentas aqui na nossa barrinha do H5P. Agora iremos adicionar um novo slide, que no caso vai ter um fundo diferente. Então nós iremos aqui na nossa ferramentazinha de baixo e adicionaremos um novo slide. Temos também a opção de clonar slide, que vai ser importante quando tivermos páginas com o mesmo fundo, como é o caso dessa segunda e dessa quinta página. Também temos slide background, mover os slides para a esquerda ou para a direita, ou até mesmo deletar, caso seja o caso. Como a nossa segunda página possui um fundo diferente, iremos então só adicionar uma nova página. E novamente faremos aqui com image, adicionar e colocaremos o nosso fundo. Veja que agora nós temos o fundo branco e ela não foi que você pega no nosso caso. Veja que na nossa imagem nós temos o fundo branco e o fundo que vai ser da própria capinha. Então teremos que agora adicionar dois shapes. Um branco, que já é o default, iremos colocar aqui e mais uma vez nós colocaremos ele para o fundo. E agora nós temos o fundo azul. E agora nós temos o fundo azul. Então faremos o mesmo esquema. Iremos aqui, abriremos com o Paint 3D, utilizaremos o conta gotas e pegaremos o código hexadecimal. adicionar. Adicionaremos um shape também quadrado, clicaremos na barra de cor, colaremos o nosso código hexadecimal e daremos done. Ajustaremos conforme preferimos e colocaremos ao fundo. Veja então que nós temos agora isso. Voltemos ao nosso conteúdo lá em PPTX e agora faremos o CTRL C e CTRL V do texto. Então o que é o SEAD nós selecionaremos, fazemos o CTRL C e aqui nós selecionaremos o CTRL V. Veja que ele não veio com o formato apropriado, ele veio sem formatação. Então nós iremos aqui colocar o megrito e aumentaremos o título. Também mudaremos a cor do nosso texto, pois lá é um pouquinho mais azulada. Nós temos aqui cores pré-definidas, mas se você já souber o código hexadecimal inserido lá, você pode vir em mais cores e colocá-lo nesse campo. Como eu não sei, eu vou colocar aqui uma cor arbitrária. Ele já vem aqui, insere, ok. E agora vamos ajustar na melhor posição possível. O mesmo faremos com os demais textos. É interessante que quando tivermos esses marcadores, nós façamos o seguinte, inserimos todos e apagamos todos. CTRL C e CTRL V. Beleza. Veja que neste momento ele veio com pelo menos uma informação de cor. Então o que nós iremos fazer? Nós iremos colocar o mouse aqui, iremos na cor do texto, mais cores e nós teremos agora a informação dessa cor. Faremos o CTRL C e CTRL V. E agora mudaremos todo o texto para o padrão anterior. Aqui fica com esse tamanho de 225%, mas aqui por ser texto nós iremos diminuir. Veja agora que nós temos um corpo de texto um pouco mais apresentável e agora onde tinha os marcadores faremos novamente. Por que que a gente faz isso? Se nós pegarmos a formatação do PPTX com os marcadores, provavelmente nós teremos problemas aí na hora de inserir os textos. Então já façamos dessa forma para evitarmos um retrabalho. Agora eu desço a tela e temos agora a segunda página do nosso PPTX pronto. Para finalizar nós iremos adicionarmos a terceira página do nosso recurso, que fala sobre a RSA. O fundo é um pouco diferente, porém veja que eles basicamente se diferem apenas por este recurso gráfico. Então o que faremos? Nós iremos deletar este slide, iremos fazer uma clonagem do anterior e iremos fazer apenas a substituição do fundo. Então no caso aqui eu vou selecionar, marcar aqui e selecionar o mais novo fundo, que é sem detalhe gráfico. Veja que agora nós temos mais limpo e podemos agora trabalhar em cima dele. Aqui nós temos a nossa cor, vou deixar aqui prontinho. e iremos colar informações aqui do slide. É interessante que nós mantemos sempre a formatação já pré-determinada, então nós vemos aqui que o título é de 325% em negrito e o corpo do texto de tamanho 150%. Todos eles com a mesma cor, então vamos em mais cores, CTRL V e onde tem negrito a gente clica em B. Eu não citei muito o campo de texto, mas temos aqui a nossa barra de ferramentas que cuida dessa formatação de texto. Então nós temos aqui a possibilidade de inserir negrito, de inserir itálico, de taxado e remover toda a formatação. Nós também temos aqui a opção de alinhar à esquerda, ao centro ou à direita. Também temos duas opções de marcador, pode ser bolinha ou pode ser por números. Temos também a opção de colocar aqui link externo. Então caso o seu conteúdo possua esse link externo, você pode adicionar. Aqui o espaçamento das linhas horizontais. Aqui o formato do texto pode ser título, formatado normal, o tamanho, a cor e aqui seria o marcado. Então caso a gente queira trabalhar com essa marcação nós podemos fazer. Então a gente salva. Então nós temos aí nossas três primeiras telas preparadas. É interessante que a medida que a gente vai construindo a gente já vai salvando. Pois o H5P é um recurso pesado e pode ser que ele trave. Então para evitar retrabalhos, eu sugiro que a cada 5, 7 ou no máximo 10 slides, você já faça esse processo de salvar e mostrar. Então clique aqui em salvar e mostrar. O nosso conteúdo foi salvo e temos aqui a disponibilidade das nossas telas em H5P. Então o aluno poderá aqui ampliar e ter acesso ao que era um slide em H5PX, só que no formato apropriado para o Moodle. O nosso conteúdo foi salvo e ter acesso ao nosso canal. E aí 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 E aí